Olá, viajantes! Olha só, a aplicação do visto americano envolve várias etapas e uma das mais importantes é o preenchimento do formulário para não-imigrantes, mais conhecido como o formulário DS-160. Vale lembrar que qualquer falha no preenchimento desse formulário pode gerar a recusa do visto, pois é. Isso porque são pedidas diversas informações e os agentes consulares são treinados para verificar qualquer tipo de discrepância. Daí vem a importância de preencher o DS-160 com muita atenção. E para ter a certeza de que o preenchimento está correto, a melhor coisa é contar com a ajuda de profissionais especializados. Até porque o formulário está todo em inglês. Ou seja, principalmente se você não domina o idioma, é fundamental ter a ajuda de uma equipe especializada. Por isso, uma dica valiosa é falar com a Celestino na hora de aplicar o visto americano. Os nossos contatos, olha só, estão aqui na descrição do vídeo. E já que o formulário está todo em inglês, muita gente se pergunta, as respostas precisam ser preenchidas em inglês também? Ou será que a imigração americana aceita respostas em português? Bom, a verdade é que não existe uma exigência nesse sentido. Os itens do formulário DS-160 podem ser escritos em inglês ou em português. E esse detalhe não vai ter peso algum para aprovação ou não do visto. E aí você pode se perguntar, e as outras etapas do visto? São em inglês também? Bom, nesse caso a resposta é não. Tanto no dia da entrevista quanto no dia da coleta de foto, todo o processo é feito por funcionários americanos, mas que de modo geral sabem falar português. E claro que é importante estar preparado para passar por esses momentos, e nisso a Celestino pode te ajudar. Conte com a Celestino em todas as etapas de aplicação do visto. Fale com a gente agora mesmo e também nos conte. Esse conteúdo foi útil para você? Se sim, não deixe de dar um like no vídeo e seguir o canal da Celestino, olha só, para ficar por dentro de tudo sobre documentação para vistos e muito mais. Eu fico por aqui, um abraço e boas viagens. Tchau!